Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Roberts, e mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e hoje eu vou fazer aqui toda a minha conta da Maestria 10, né, minha segunda conta, na qual eu fiz o Baby Frame, e agora, né, como temos aqui Zaniman, né, eu fiz, nossa, já lançou tem um tempinho Zaniman, mas eu não cheguei a fazer aqui, né, não tenho aqui o setor liberado, e com isso também, gente, olha o que acontece, ó, quer ver, ó, tá bloqueado o meu acesso à arbitragem, Então, eu sou obrigado a fazer Zaniman, então, vambora, tá, vambora aqui, bom, eu vou estar com uma Wisp aqui, deixa eu até dar uma olhadinha aqui na build, eu fiz, eu tenho, acho que uns dois meses que fiz a Zaniman, e eu não tinha feito nessa conta aqui, então, vou fazer uma build de sobrevivência, vou ir pras cabeças, tá, vamos ver aqui, essa aqui é uma build de fendas que eu faço, tem essa de sobrevivência, Eu acho que, eu acho que isso aqui deve dar conta, né, adaptei, já tá bonitinho, ó, alcance, inejais, guarda, acho que deve dar, tá, eu vou usar aqui, ó, uma Ogres, tá, curva, ela tá com, quantos por cento ela tem? Tá com 38, não acho que vai dar conta aqui, eu vou fazer o seguinte, vou deixar com magnetismo, Vou deixar com magnetismo, é, é, é um viralzinho, é que lá também tem bastante greener, né, Ué, esse aqui também tá legal, um viralzinho, deixa eu ver, acho que viral vai ser legal, ó, viral, vamos de viral, né, tá um viralzinho bacana aqui, se precisar mudar, depois eu mudo aqui, Ahn, viral e aqui, minha Nucor, tá com radiação, gasoso e magnetismo, opa, aí tá legal, né, ó, tem radiação, gasoso e magnetismo em viral na primeira arma, e aqui eu vou deixar um corrosivo, né, vou deixar aqui uma zalzinha, um corrosivo, pronto, tá feito, show? Ahn, o que mais? Em vez de usar Naramon, eu vou usar o Madurai, vou usar o Madurai aqui, ó, aumenta os danos físicos, pode strike, essa, o Madurai vai ser mais, que eu lembro, vai ser melhor pra poder, tá tudo ativado, tá, porque tem que matar aquele anjo de desanimão, é, rapaz, vou usar isso aqui, Ahn, não sei se eu pego minha gatinha, acho que a Tchuchuquinha aguenta lá, né, Tchuchuquinha, a gente vai se dar bem lá, tá, vou deixar aqui, deixa eu deixar o vídeo pra vocês aqui, da minha Tchuchuquinha, tá, tá com os mods de, ó, de Link, né, Tilde, Link de Helo de Vida, acho que vai ser bom, Agora vou mostrar um pouquinho também, eu não sei, eu não lembro se eu usar o Necramec, então deixa eu deixar aqui nossa, nossa Itzal, a mesma que eu uso pra trio, tá vendo? Lembra, Itzal, gente, você encontra isso aqui lá no Dojo, tá? Deixa eu ver, tem essa arma aqui, se é que é boa essa arma? Hum, não sei, hein, essa também tá no Dojo do clã, tá, vou mostrar a minha buildzinha aqui, ó, tá, com viralzinho e radiação, show, O que mais temos aqui pode ser interessante aqui pra essa build, e só, né, pode drig, tá aqui, tá no talo, não sei se vai precisar, deixei a build de Eidolon, tá vendo, ó, se quiser matar Eidolon, gente, ó, essa build aqui tá top, viu, pode jogar aqui, tá suave, não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar gigantesco, porque vai fazer toda a jornada, né, Mas o Zolon aqui também, vou deixar aprimorar aqui, deixa eu ver como está ela, essa arma já vem com o nosso, tá com viral também, vem com o próprio Necramec, tá, gente, e bora, beleza, e tem arqueback, deixa eu mostrar também pra vocês aqui, ó, também tá com viral, show, vamos lá agora, faz tempo que eu não sei, então vai ser sem editar, tá, a gente vai aí aprendendo, conforme eu vou deixar o jogo solo, beleza, então vamos lá para Zaliman, deixar aqui nossa jornada ativa, Anjos Zaliman, prossegue com a Zaliman, deseja marcar a jornada Zaliman como ativa, vamos embora, beleza, e vamos lá, tchau, legal, né, vamos lá, pega pipoquinha, pega um doce e bora curtir essa jornada, deve durar uns 40 minutos, talvez, Vamos acompanhar essa parte, né, eu fiz live, né, então não prestei muita atenção, agora vou prestar bastante atenção, um novo setor, né, Zaliman Ó a Lótus Verdeinha aí, ó O Zaliman Eu vou só aumentar um pouquinho o som das vozes, só uma momentinha, vou aumentar aqui, né, porque a gente quer curtir um pouquinho, né, essa parte aqui, vou deixar um pouco mais alto, vamos deixar aqui com, eu acho que um 30 e pouquinho, Um pouquinho mais alto, mas só para, das lives eu deixo até um pouco mais baixo, só para a gente curtir aqui um pouco o áudio, tá, a gente curtir um pouquinho o som, 30 e pouquinho tá bom, ó, show? Então vamos lá, né Então vamos lá, né, vou aqui na minha nave Ó, ah, vai até aqui, ó Deixa eu dar um pulinho aqui, ó, vamos lá, navegar Vamos lá Vamos lá, encontre a origem da canção Bora lá Level 40, Grineer Então eu com magnetismo Deixa eu dar uma olhadinha É tão fraco, né, mas só deixa minha arma aqui Eu vou deixar as armas assim mesmo, vai Só deixar minha ogre, só para lembrar Minha ogre está com viral Show, nossa, quando o Grineer rebenta, hein Dá viralzinha aqui E a minha nuco Tá lá para matar corpos, ó Ótimo para matar corpos E a minha zauzinha Porradeira, bora lá Eu tenho até a riven, tá, gente, mas não vou colocar não para não desequilibrar, tá? Só tenho a riven da bala aqui, ó E tá forte, hein? É, vamos lá, mas vamos continuar sem riven para não Não fazer nada De diferente, vamos lá Vamos lá para as animais Encontre a canção Bom, gente, entre mais nada, gente Deixa o like no vídeo e não esquece, hein? E também estou fazendo live, gente De segunda a sexta, às 18h até às 23h Lá na Trovo, na Twitch e também na The Live Live tripla Simultânea Vem lá Encontre a origem da canção Facção Genie Tarefa Jornada Tudo verde, né? Quanto mais cria dez, tá, gente Tchuchuquinha tá aí Vem lá, Tchuchuquinha Vem lá, Tchuchuquinha Vem lá, Tchuchuquinha Vem lá, Tchuchuquinha Parece que o Graneiro nos derrubou aqui Ok Winter A canção está bloqueando Encontre a origem dela Vem lá Então, o que acontece depois disso? Vem lá, Tchuchuquinha Vem lá, Tchuchuquinha Vem lá, Tchuchuquinha Mas já deve ter um bicho forte, né? Se tu tá fazendo os animando, tu já tá forte Então A Ogre já tá dando em área Ei, Tchuchuquinha boa, viu? Espero que eles não nerfem a bichinha, que a bichinha é muito forte Primeiro atira, depois conta quem era Vem lá 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 E o legal da Ogre, gente Sabe o que acontece? Como eu tenho dano em área Você vai perceber que muitos itens Tá? E eu dou tiro e vou pegando os itens Porque ela absorve todos os depósitos, entendeu? É um dano de área absurdo Então você pode usar essa Ogre aí Opa Esse surge veio do relíquio e derrubou Aqui já mudou Ah, eu tenho que mostrar minha Imp pra vocês, hein? Faltou mostrar a Imp que eu tô usando Vem lá Ih, diabo aquilo Eita Não gosto de eliminar o Não gosto de eliminar o Não, não você Isso não é o Homecoming Nós desejamos para você Mas... Vem lá 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 Você tem alguma ideia de que o Só o som da voz deles Deixa um pouquinho mais alto Vamos lá no áudio aqui Vamos pegar a principal Falas, vou deixar a fala um pouquinho Vou deixar a fala no 60 Acho que é suficiente Transmissão, ordens Vou filmar aqui Só para a gente ouvir um pouquinho mais o que eles estão falando Para não falar em cima Deixa eu ver se eu posso mostrar também aqui Não dá para mostrar Tem um dormitório aqui Não lembro o que tem que fazer, mas vamos lá Opa, aqui tem o meu wireframe E o 5 Vamos apertar o 5 Voltei para o meu wireframe Show Ó, aqui por enquanto Eu acho que não tenho nenhuma arma Não Só estou com meus wireframes Não tenho nenhuma função Não tenho nenhuma função Não tem nenhuma função Não tem nenhuma função Quim significa bem Mas não há nada de parar nisso Nós estamos hungry Justo como a Kira estava Só uma questão de tempo O que mais a Kira admitia isso a sua própria O que mais é melhor Vou aumentar um pouquinho essa voz Vou aumentar um pouquinho, né? Deixa o som mais Não há contaminação em qualquer dessas ferramentas Ha, 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 ha Pelo menos não do tipo Não há nada de perigoso A contaminação em pó Evitações smeais de vói de Manifestações de além da membrana Ainda temos que se conhecê-los Com as THRAX Eles atacaram e possam nossos exíliores Dizendo que a unica se expande À contaminación vazia em vez de Cleanse-la Toco a minha arma de volta Ok, não tenho as... Tem umas pluminha Eu não estou adiantado Porque como eu fiz a outra, né? Quero ver se aparece Algumas coisas aqui De pluma as minhas primeiras opa não tem nada de pluma ainda não vamo lá, vamos matar alguém rapaz to forte viu ai vã camada gente fica uma arma forte pra cá tem que tentar descer a bota nos bichos e aqui é teno ta vendo tira isso aqui isso aqui e agora aqui tem que tá com a ampzinha legal depois eu vou mostrar a bíblia da amp essas manifestações mas uma coisa diferente a mesma história gruneir vai em algum lugar aqui né elimine os inimigos dentro do campo pra exo 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 Isso aí Você pode falar em algum momento quando eu não estou lutando pela minha vida, ok? Sim, eu me lembro, cantando, procurando frutas sob aquelas luzes calmas, correntinhas correntes com suco de açúcar. Eu acredito que essas coisas fossem diferentes. Eu... Quinn, o que está acontecendo? A contaminação amplifica a música. Nós estamos correndo de tempo. O inimigo chegou a atingirar o lançamento de um exo-lizador. Persever antes que ele põe mais contaminação de void. Se você conseguir se conectar perto do exo-lizador, isso irá tirar o void de void. Nós apenas perdemos um exo-lizador em possesão. Volte-se de volta. Se você conseguir se conectar perto do exo-lizador até que descargue. Tem que ter uma impzinha legal, viu gente? A protesta parte do exo-lizador do exo-lizador até que descargue. Que... ...a partir do exo-lizador até que descargue. Elimine Tracks. Bom, tenho que usar bastante o Teno aqui E aí Vamos pro vermelho agora Com licença Estou chegando no caminhão Vai ter bala Se você entrar nessa bolha aqui, automaticamente ele vai vir a Teno, tá? Vou dar um, elimine trás Estou chegando no caminhão Já vem os resímios Viralzinho, quebra muito galho Mata os inimigos e vai enchendo aqui Agora eu não sei quantas rodadas são Calma aí, chuchuquinha Segura Tá Minha arma não custa, tem que ser com Teno Ó, aperta os cinco Tem que ser Infame de Teno mesmo Opa, peguei uma Um Ah, a gente jogou uma Por favor, voltem ao Grysalid Eu não posso usar o Teno? Eu não posso usar o Teno? Eu não posso usar o Teno? É, estou travado aqui Peraí Estou travado mesmo Peraí Peraí, perto dos cinco não volta mesmo Eu vou voltar Eu vou voltar e fomei Teno Não lembro dessa parte Eu estou Vou dar um death aqui Não consigo Vou usar o Teno Peguei alguma coisinha aqui Acho que foi um arcano Voltei Voltei É, estou pegando uns cinco não estava vindo não Estamos aqui com um Teno só Vou mostrar para vocês minha imp Tá, voltei aqui ó Missão concluída Peguei um arcano Salvação Hmm Andando letal torna-se invulnerável por cinco segundos Que legal isso aqui Rapaz Vamos lá Deixa eu apertar o ESC aqui Deixa eu ver se eu tenho armamento Equipamento Arsenal Mostrar minha imp para vocês E como está a configuração da amp Zinha, tá Opa, peraí ESC ESC Equipamento Operador Vamos lá Mostra o que eu estou usando aqui né Eu não fiz nenhuma mudança Ainda mais Vamos aqui em aparatos Mudou algumas coisinhas Eu estou usando aqui O isolamento Né Dispara uma mina que se agarra em até dez inimigos Dentro de quinze metros por quatro segundos O vigor Ao sair a transferência de seiscentos de vida Ótimo E Vitor's Ataque Acerto crítico Mais vinte por cento de chance De oitenta por cento de dano Crítico durante quatro segundos Tá E vou mostrar a nossa ampzinha Aparatos Cadê minha imp? A equipar aqui ó Minha imp Eu estou usando essa aqui ó Tá Ela está com uma ligação propa Amarra setos E o prisma haplak Beleza? Essa aqui é que eu faço trio Tá vendo ó Beleza? Tem uma outra aqui Mas vamos continuar com essa aqui Tá? Show? Essa é a nossa configuraçãozinha aqui Vamos lá fazer a nossa jornadinha Ok Aperta o cinco aqui pra voltar pro meu operador O operador vir pro meu wireframe e vambora lá Vamos falar com nossos amigos ali Opa tem mais um símbolo ali O nosso amigo Ok Pwing Você deve entender O Zeramin é o teu agora Você o inheritou Além disso Com o direito de proteger Eu acho que ela pode procurar por si mesmo Eu vou ajudar com qualquer crise que você tem acontecendo aqui Mas... É tudo Eu não estou procurando outra prisão Espera Escute Flávio Volta ao Floor Sigma D7 O Archimedian Yanta vai te dirigir de lá Vamos lá Imundação Você é uma fascinante anomala Anomalias Anomalias Oh, certo Explanações Quando consciência e vazio se juntam Isso faz uma coisa Por exemplo Eu Não quase tão fascinante como você Sim Nós falamos concepção em T.A. Bonita Bonita Vamos lá ajudar Tá tudo quanto cinza Vamos lá ajudar Arco Eterna vista Inexplorada Inexplorada Eles são anjos Mas então O que faz isso nos faz? Nós gestos Estamos com uma ogre Zinha Aqui Mesmo com eles Morra quando ouvimos Esses palavras nos chamam Mesmo com eles Mas nós somos como eles E eu vou ser malvado Se não irmos a lutar Certo? Os anjos estão tirando A parte que é chatinha O Void está flutando Tras ruas que foram criadas Vamos lá Aqui era bom uma titaninha Viu? Mas tamo aqui Né? Bom Faz tudo de De Wisp Mesmo Tá Eu tenho que encher Esse balão Que tá do meu lado Tá vendo? Parece que o designer Eu Desenvolvido para imaginar uma situação Como essa Nós precisamos Resortar uma aplicação manual Agrega-se perto do Vytoplast E coloque-se nas rupturas Então Eu tenho que pegar essa aqui Confesso que eu não estou muito bom De pular com isso aqui Viu? 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 Eu sei que posso fazer isso Vamos lá Como é que eu consigo pegar com Tá Não pode chegar Viu? Tem que pegar as bolinhas ali Viu? Vai enchendo, né? Encheu um? Metade só. Tem que proteger. Acho que tem que proteger também, né? Mata os inimigos e gera as bolinhas. Pronto. Aqui seria legal um bicho que voasse, né? Nossa, eu sou ruim isso aqui. Vem aqui com a bolinha. Encheu. Não pode encher. Encheu um vez. Vamos lá no B agora. Por que malha eu tenho que ficar pegando essas bolinhas aqui. O que é que é importante para o Naja já não? Tá aliás, viu? Não deixe que mover. Tá aliás? Peguei. Eu sei que vocês dois nunca viram ela, mas o Ken foi certo. Essa chip foi feita de vez em quando. A Orca se derrubou em toda a sua alegria e alegria. Mas para as famílias das famílias, ela significou a esperança. A Terra se derrubou. A Terra se derrubou. A Terra se derrubou. A Tau teria sido uma oportunidade de começar novamente. Nós não vamos ter medo de levar a luta do gulho para o bairro. Embora tudo que está escuro e escuro, uma casa nos espera lá. Sim, nós realmente pensamos que conseguimos. Isso é quase tão ruim que pode ser. É a Kira. Ela está mutando, indo para a drive reliquia. Nós não podemos resistir a nossa sombra. Ela nos ama muito bem. Você pode manter isso. Eu sei que você pode. Você tem que usar bastante o operador, viu gente? Não é ruim por um dia de trabalho. Bem forte aqui para não ficar... Por enquanto está suave, gente. Está meio de boa. A Ogres e a Wisp, a combinação está muito boa. Só que aquela parte tem que sair voando para pegar as bolinhas que ainda mais trabalha. Mas o resto, rapaz... Por enquanto, né? Por enquanto, está indo. Vamos ver aí. Beleza. Plasma Trax. Vamos lá falar com mais... Mais nossos amigos... Que estão presos aqui em Zaliman. Voltando aqui... Vamos lá, filho. Fiz o que você pediu. Tudo bem? Nós perdemos muito tempo. Esses idiomas graneiros estão cairando a espalda na drive reliquia. Os Anjos estão indo lá para alimentar. Eu vou parar o graneiro. E a Kira também. Você realmente vai tentar, né? Ok. O Cavaleiro pode te mostrar como usar as defenças de novo. Você vai precisá-las. Cavaleiro. Vamos lá, Cavaleiro. Me explica aí como fazer o bagulho. Vamos lá. Estações Oro. Inexplorada. O nome está aí? Inexplorada. Inexplorada. O Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. Vamos ajudar o Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. O Cavaleiro. Aqui vai ter uma caixinha. Pega isso aqui. Essa caixinha que você vai usar para encher as defesas. Beleza? A gente vai defender aqui o... O dedão. Vamos pôr o ar primeiro. Vamos lá. É, rapaz. Por enquanto é fácil. Por enquanto. E aqui a gente põe um defesinho também. Fica aqui ó. Pá. E escolhe um. E escolhe um. E escolhe esse aqui ó. Mas não tem. Vou gastar com ele não. Não tá mais. Tem pouco. Eu achei meio esvago. Falta quantos segundos? Pra mim bicho? E aí? Manda aí. Manda bala. Siga as instruções do Cavaleiro. E aí Cavaleiro. Eu tenho que pôr aqui mesmo? Não vou pôr aqui vai. Com isso aqui. Se não ativar acho que não vai. Não queria gastar com essa porcaria. Acho que pegou o jeito. É. Tá fácil por enquanto isso tá fácil. Vamo lá. Tem um O e B. Vá lá. Defender o Exo Amortecedor. Vamo lá. Manda os bichos aí. Vou sentar bala com as manhãs. Os Ogres. Tchau. Tchau. Cadê os bichos? Vamo lá. Opa. Pera aí. Tem bala aqui. Eu já ia pegando aquele negócio lá né. Vamo pegar essa aqui ó. Vixe aqui. Não tiro pra lá. Não tiro pra lá. Que eu não tiro pra lá. Ele foi de boa essa. Ah, mudou. Vamos para o B. aqui uma questão de defender aí pega todas as caixinhas para poder encher as defesas né aqui vamos lá nessa caixinha primeiro aqui pular ali e vai tô com 110 a gente chama essa aqui aí 260 que é isso aqui ó pode eita bom e pronto o espizinho aqui já dá uma ajuda aí né enquanto bastante e para vizinho novo aqui os imios né ajudar a gente matar nós Vem rapaz, essa arma é deliciosa É minha favorita Olha a lindezinha Essa é uma arminha deliciosa de jogar Rapaz, eu não tô com tanta vontade Tem mais uma A e B Eu tenho 310 Negócio de defesa Tá bom Vamos defender de novo isso aqui Meu, a missão tá bem tranquilinho Nada de De caixão Asegurando A governo 360 4 segundos Vamos tomar aqui só Só pra dar uma defesa aqui Nem precisaria, viu? Acho que só com a Ogres aqui Já dá pra Vou gastar só pra brincar Dá um stunzinho aqui lá, né? Dá um stunzinho, bicho, ó Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o chato aí Prontinho E aí, mais coisas? Vamos fazer Opa, Kira Opa, Kira Tô chegando aí com a minha Ogres Vai tomar parra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tanto dessa peste Você não vai ter uma Magia 1 e 2 Opa, Kira Opa, Kira Mas isso aqui, ó A pluminha no chão, tá vendo? Acabou para nós Lute e lembre-se De quem Costumava você Vamos apetar o 5 aqui ó O nosso teno Tenho ali ó Deixa eu ir embora aqui parece que tem um tempo ali Deixa eu correr, não sei se você tem tempo Vamos mostrar até um tempozinho aqui Extraindo em tantos segundos né Vamos correr, não sei se acaba o tempo O teno agora gente, ele tem habilidades No caso eu apertei o 1 e o 2 ali tá Vou dar uma lida que eu não lembro qual que é o 1 e o 2 dele aqui Mas eu mostro aqui pra vocês Vamos lá Deixa eu apertar o S aqui Opa Apertar, tá susto Vou apertar o S aqui tá Vamos aqui em equipamento e em operador Tá, vamos lá ver nossas Vamos aqui em foco tá Lembra né, que eu tava usando o Madurai Seguinte, vamos ver qual que é o 1 e o 2 aqui Tá vinculado Operador Deixa eu ver aqui A primeira habilidade consumirá todas as energias Aumentará o seu dano Olha lá A primeira habilidade Que é o 1 Consumirá toda a energia e aumentará o seu dano durante o 8 segundos Então beleza Então até o segundo Qual que é o 2 aqui A segunda habilidade Tá vendo ó Então eu tenho o 1 e o 2 tá A segunda habilidade emite uma onda de Void com duração de 2 segundos Que banha o inimigo com Void Contamina... Contamination Tornando os 50% mais vulnerável ao dano Então eu uso 2 Do operador usando essa escola E depois eu uso 1 Batata Beleza Show de bola Então vamos lá continuar aqui A gente vai usar muitos aqui tá Temos alguém novo aqui Temos alguém novo aqui Temos alguém novo aqui E aí? E aí? É... Pô... Vai trocar ideia com você aqui Você tá em casa? Calma Depois vamos ver quem é você Quem é tu? Não é? Vendedora de buchingangas Vamos lá primeiro fazer o nosso serviço Vá para ter mais alguém aqui? E aí doidinha? Rapaz, faz uma ex-namorada minha É meio doidinha Até a cor do cabelo Ela é meio doidinha assim Vamo lá Baseado em 4 reais hein Vamo lá Kim, cheguei Vamo lá Quinn? Você ainda é você Eu... Nós mudamos Oh... Nós criamos poder Mas... De uma forma muito diferente Você já viu Não é apenas a reliquia Que pode trabalhar Miracos com o void É? Eu me pergunto Você nem sabe Quanto brilhante você brilha Você diz isso Mas esse lugar Eu não me esqueço O que eu me levou Todo mundo Então Lembre-se Como nós Lembre-se a Kira Havia um lugar Neste parque Onde ela Eu gostaria Deixar Eu acho que Talvez Seria um memorial Ok Como que é ali? Honre os perdidos Vamo lá Tchurururu Anjos de Zaliman Vai gente Jornada concluída O legado de Zaliman Está seguro Legalzinho Fácil né Agora que é interessante O legado de Zaliman Está seguro Vigiado Pelos indomáveis Ele agora serve Como barragem E ponte Assim como fortalece Fortaleza Contra os Que ainda estão Por vir Está por vir Ardorno de pluma Isso aí Tá Rapaz Oxi Ué O que aconteceu? Eita É É tipo Ué O que aconteceu com o bichinho? Hehehehe O meu tempo ficou tudo Rapaz Tu ficou meio zoado O que aconteceu contigo rapaz? Esticaram ele? Ué Oxi Eita Vici Eita o que aconteceu comigo? Ué O que aconteceu contigo meu amigo? Isso tudo está esquisito Até a chuchuquinha falou Que diabo que é isso? Ficou Oxi Rapaz Meu teno ficou muito esquisito Hahahaha Bugou o teno rapaz O teno ficou tipo Uata É Um Deixa eu sair aqui Cinco Saiu É Voltou Rapaz teno Não é por nada não Mas você ficou muito esquisito Vamo lá Bom Acabamos aqui né Zaliman E com isso gente É só apertar ESC Aqui ó O que temos habilitado Aqui ó Aí vai ficar pra Aí temos as missões do cavaleiro E aí vai tá Preciso ver Eu vou apertar ESC aqui ó E vou deixar a Crisálida Rapaz Meu teno ficou muito esquisito Ai ai Não é Meu teno não é daquele jeito não Viu gente Ficou muito doido Deixa eu ver aqui Ficar o 5 aqui Vê se ia voltar ao normal Ah agora voltou ao normal Os mensagens têm chegado na sua inbox Beleza Deixa eu apertar ESC aqui Vamo ver comunicação E vamo mensagem Oh que legal Me deu um traje Alguns conselhos É algo para vestir Houve pessoas Nesse navio Que te amavam Ué Você nunca vai esquecer O que aconteceu aqui Mas você O que eles E você mesmo Para lembrar Todos os outros dias também Protegue essas memórias Protegue o Zaramun Quando você está pronto Para começar a fazer Esse lugar Uma casa Vamo ver Bom Ganhamos aqui ó Um conjunto perfeitinho Em série mãe Tudo ó Trajes Capuz Calça Rapaz Olha Traz alguma coisa aqui Ah não Vou repetir aqui Beleza E aí foi gente Tá Essa aqui foi a jornadinha Com isso tá gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Apertar o ESC aqui ó Com isso eu liberei aqui ó Cadê os alertas Ah tá bloqueado ainda Meus amigos Será que eu tenho que fazer? Vou liberar aqui ó E eu vou ser obrigado a fazer o seguinte ó Eu vou ter que fazer essas missõezinhas aqui ó Para liberar Uma, duas, três, quatro, cinco missões Tá Fazendo essas missões aqui Eu já libero aqui O minha arbitragem Falou? Deixa o like no vídeo E esse foi nosso Nosso jornadinha Zaramun Tá Então pra mim liberar aqui Os arbitragem Preciso fazer essas cinco missõezinhas aqui Falou Te espero aqui no vídeo E até mais Tchau Rapaz meu tênis ficou muito inscrito aquela hora Valeu gente Essa foi a nossa jornada completa Design man Fácil? Tá fácil Tá fácil Tá muito fácil Pode fazer com tranquilidade que tá muito fácil